Salve galera, aqui quem vos fala é o Eduardo do canal em 4 e 2 rodas Hoje eu estou aqui trazendo um vídeo muito importante aqui Sobre o funcionamento aqui do carro né Primeiramente também quero pedir desculpas aí por ter sumido do canal Só que eu tive muitas coisas na minha vida pessoal, trabalho e tal Que acarretaram a não postagem de vídeos Bom, voltando ao assunto Eu já estou falando aqui sobre isso aqui Que ninguém nunca está atento aqui Vou ampliar aqui a imagem para vocês verem Aqui ó, o marcador de temperatura aqui do veículo Alguns veículos não tem Mas já que o meu carro tem, eu vou usar ele como exemplo aqui Para um fato muito importante Que é o seguinte Às vezes a gente liga o carro Está na pressa de sair para trabalhar Já liga o carro, bota a primeira e vai embora Só que a pessoa tem sempre que estar atento Se possível ligar o carro Deixar o carro aquecer um pouco Mas aí o cara diz Ah Eduardo, os carros de injeção eletrônica O cara pode ligar e já Botar a primeira aí Sair botando marcha aí, acelerando e pode ir embora Beleza, poder pode Não é antigamente os carros a carburado Que você tinha que esquentar um pouquinho Para ele não ficar estancando Porém, meu querido Meus queridos amigos aí do canal O motor em si Ele sofre uma dilatação das peças Os pistões, o bloco do motor E essa dilatação é quando o motor atinge Uma determinada temperatura Quando o motor está frio Assim que você liga ele Ele não atinge essa temperatura Então ele está frio Não ocorre essa dilatação das peças Do bloco e do pistão E o que é que acontece O pistão ele vai trabalhar no diâmetro dele É... frio Que vai ser um diâmetro Vai haver um desgaste prematuro Das camisas do cilindro Isso a curto prazo não tem problema nenhum Você pode estar ligando o carro aí Saindo à vontade Não vai ter problema nenhum Mas a longo prazo Tu está encurtando a vida útil Do teu motor, cara Então é importante ficar ligado É... se possível Eu estou falando se possível Não estou dizendo que isso é De praxe, é lei Cada um faz aquilo que mais lhe convém Todo mundo aí A maioria das pessoas Usam o carro por necessidade Porque precisa ter um carro Para ir para o trabalho e tal Então não tem tempo Às vezes Toma aquele café da manhã ali rápido Ali ou nem toma Aí vai, já entra no carro Vai levar os filhos na escola e tal E... Tem que ligar e já sair Beleza Mas se puder, velho Dá uma ligadinha no carro antes Esse carro funcionando aí uns dois minutos Porque aí o carro já vai aquecendo Já vai... É... a temperatura vai aumentando E... Ocorre essa dilatação das peças Quando você liga o carro O ideal é esperar ao menos Que o ponteiro Descolhe aqui dos cinquenta... Cinquenta graus Ou seja... Pode estar saindo aí Com o seu carro aí Normalmente aí Não abusando da aceleração Não ultrapassando muito Assim... Três mil RPM Eu acredito Ou... No máximo mantendo duas E de duas a três Não força muito O teu motor lá Para quatro mil Cinco mil giros aí Para estar trocando de marcha E... Para poder aí Você evitar futuros danos No seu motor, né Então isso é uma dicasinha importante aí Que eu resolvi passar para vocês Eu vi essa dica também Eu não... Não nasci... Não nasci... Sabendo de nada Vi essa dica também no YouTube E hoje eu estou trazendo Para quem é inscrito aqui no meu canal Para tomar mais cuidado aí Para você prolongar a vida útil do seu motor Até porque... É... O custo para ser... Para você abrir um motor desse Fechar um motor desse aí Fazer uma manutenção nele Qualquer motor de qualquer carro Seja ele Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet Honda, Toyota É caro, cara É caro Independente do ano também Para o orçamento da pessoa Bancar aquilo ali É um custo alto Então fica sempre atento a isso aí O ideal Aquecer um pouquinho Está aqui agora Está chegando já a 90 graus Mas... É... Antes disso Você já pode começar a acelerar ele ali devagarzinho Vai trocando as marchas Sem forçar muito o motor Depois chegou em 90 graus ali Ele já está na temperatura máxima dele lá Então você já pode afundar um pouco mais o pé Se for o seu caso, né? Nem todo mundo anda com o pé no fundo tal No acelerador Abusando muito da aceleração Eu sou o caso Às vezes quando eu dou uma esticadinha com o Voyage, né? Eu não vou mentir Não vou querer pagar de santo aqui Eu gosto de acelerar Só que assim Não é acelerar Andar em velocidade lá 160, 180 disputando racha Não, isso não É uma velocidadezinha Mantendo uma velocidade assim No ABR Uma velocidade de viagem e tal De... Fazer uma ultrapassagem também Ultrapassar uma carreira Aquelas carreiras longas Daqui de Goiana Aqui De vez em quando eu venho com o carro pra cá Uma vez ou duas na semana E... Pra passar aqueles caminhões canavieiros Carregado de cana Eu tenho que dar uma aceleradazinha Porque não é legal ficar ali Do lado dele Então pessoal Essa é a dica aí do vídeo de hoje Queria fazer esse vídeo o mais curto possível Passando também Uma dica importante aí Pra vocês aí Isso... Prolongar a vida útil do motor Isso é crucial Pra gente que tem carro A gente... Quanto menos manutenção Quanto menos a gente for Gastar em coisas De alta complexidade No carro É melhor O ideal é a gente fazer Sempre aquela manutenção básica É... Óleo Filtro de óleo Pasteira de freio É... Trocar uma... Um kit de amortecedor Coisas de desgaste normal Não é normal Você ter que abrir o motor do carro Pra trocar uma junta de cabeçote Trocar pistão, biela Abrir o motor Isso não é normal Então essas coisas aí Essas pequenas dicaszinhas aqui Que você vai tomando cuidado Se possível Vai prolongar a vida do teu carro Sei lá Durante um bom tempo Quem sabe até você vender o seu carro E tá trocando de carro Então é isso aí galera Pra não prolongar demais o vídeo Eu quero agradecer mais uma vez a vocês aí Desejo a vocês Que fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui